Olá, tudo bem? Vamos para o último dia das nossas atividades dessa semana? Então, olha só, agora nós vamos fazer a fichinha número 11, tá? Isso aqui é Artes, é Jeito de Viver no Mar, hoje, dia 12 do 11, quinta-feira, ok? Então, o que é que você vai fazer? Você vai observar essa obra de arte que está na fichinha 11 aqui, que é uma praia, olha que legal, a obra de Cátia Almeida combina formas e cores para representar como começou o dia nessa praia. Pela imagem, até seria possível acreditar que o sol aparece e se mantém até o entardecer, porém, não podemos afirmar que isso tenha acontecido, agora responda, como para você ficou um tempo até entardecer? Represente suas ideias abaixo. Então, olha só, isso aqui é uma praia como se fosse lá no início da manhã, como se você estivesse indo à praia, você levantou bem cedinho, foi à praia. E aí, observando essa imagem, o que você acha? Como foi esse dia da praia, né? Faz de conta que você ficou aqui o dia todo. Será que permaneceu o sol o tempo todo aqui na praia? Será que foi um dia de sol muito brilhante, um calor muito forte? Ou você acha que esse sol se escondeu, ficou nublado? E aí, como que você vai representar essas ideias? Você vai desenhar pra mim aqui essa mesma praia e vai desenhar se o sol permaneceu, ou se apareceram as nuvens, se choveu, se ficou nublado, como que ficou o tempo nessa praia até de tarde, ok? Tchau, tchau, bom fim de semana.